E tem mais um assunto muito massa, viu? Uma pesquisa feita com exclusividade aqui para a CNN, um levantamento que conta que nós estamos, pelo menos depois do período efervescente eleitoral, investindo mais lá fora, procurando mais alternativas de tirar o dinheirinho daqui e investir em outros países, Herédia? Sim, foi um levantamento feito com exclusividade pela Avenue, que é uma corretora que só faz isso. Ela faz investimento de brasileiros no mercado americano, especificamente. E primeiro tem uma novidade aqui que é bacana, porque o mercado de capitais no Brasil, ou seja, a oferta de produtos e de ativos financeiros, a possibilidade de você comprar uma ação, uma dívida de uma empresa, você financiar a economia real, hoje ela é muito maior do que era há poucos anos. A possibilidade de investir fora do Brasil, ela também aumenta com essa possibilidade, com as fintechs, com as corretoras, que é o caso da Avenue, por exemplo. O levantamento da Avenue é de acordo com seus próprios clientes, hoje ela tem uma carteira de 700 mil clientes, acho que a gente tem os dados aqui, é isso? Podemos mostrar? Temos aqui no telão os dados para a Herédia? Temos, temos aqui no telão, está aqui. Então vamos lá, a Avenue tem hoje 700 mil investidores e o que ela contou para a gente é o seguinte, depois do período pré-eleição, a quantidade de dinheiro e a abertura de contas está três vezes acima do período pré-eleição. Então aumenta a quantidade de brasileiros buscando investimento lá fora e também o volume de recursos. Na primeira semana de janeiro, na comparação com o mesmo período de dezembro, ou seja, do mês anterior, 35% maior de captação, significa que mais dinheiro entrando nas contas. E a captação só em dezembro do ano passado foi de um bilhão e meio de reais. O Daniel Haddad, que é o diretor de investimentos da Avenue, explica uma coisa interessante. A primeira descoberta foi de, ok, eu posso investir lá fora. Depois foi o que tem de risco, o que tem de retorno, eu quero botar um pé lá fora, botar um pouco de dinheiro lá fora, porque eu diversifico a minha carteira para aquelas pessoas que têm condições de investir um pouco. Mas a percepção dele, Elisa, é que diferentemente da gente achar só que é uma diversificação, há um pouco já de um perfil de uma busca por proteção. Totalmente. Se aquilo que só os bilionários faziam, de manter boa parte do seu patrimônio lá fora, os brasileiros estão passando a fazer. Esse movimento maior, nesse último mês, eles já identificaram essa coisa de uma busca de proteção. Eu perguntei, tá, mas você não é bilionário, é milionário que está mandando? Ele falou, olha, o nosso ticket médio é de 30 e 50 mil reais, é bastante dinheiro. Mas não é um absurdo e não tem valor. Com qualquer valor você pode fazer investimento lá fora. Então, é uma abertura de possibilidade de investimentos. Tem uma turma, mesmo essa turma que consegue juntar ali algumas 10, 30 mil reais, é muito dinheiro, mas ainda assim comparado com o volume que a gente estava acostumado antes. Mais ali no mundo real, né, do que daquela altura de bilionários. Thaís Herédio, vou até virar um pouquinho da live que está ao vivo aqui, só para vocês verem a Thaís e a audiência, gente. Aqui, 1,72m de conteúdo, as duas mulheres de 1,72m, que tem nessa altura também, né? Exato, até nisso a gente convida. Herédio, obrigada por enquanto. Mas deixa eu trazer um cadinho para cá de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.